O prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, do PSB, não escondeu seu constrangimento ao comentar informações bombásticas referente às novas fraudes da concessão do auxílio-atleta. Em entrevista no seu gabinete nesta sexta-feira, Valdomiro prometeu punir quem cometeu irregularidades e jogou no colo do secretário de esporte, Fernando Reis, a responsabilidade. Esse, aliás, balança no cargo. Seu futuro no governo vai depender de conversa entre seu fiador, o vereador Francisco Júnior e Valdomiro. Veja em seguida a entrevista concedida pelo prefeito sobre o tema. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. O que o governo do senhor não consegue acabar com a farra do auxílio-atleta? Veja bem, não tem farra do auxílio-atleta. Nós seguimos exatamente a mesma legislação que foi feita lá em outros governos. Agora, os secretários têm a obrigação de fiscalizarem os atletas que recebem esse auxílio. Então, não existe isso. Desculpe. Acho que a sua pergunta está errada. Nós seguimos estritamente a legislação. O auxílio-atleta dá aos professores das escolinhas municipais. O auxílio-atleta patrocina, na verdade, entidades que também levam para a comunidade o esporte, inclusive para os deficientes físicos. Tem o caso do Cade, tem o caso de outras equipes importantes, que são destaque até nacional e até internacional para Rio Preto. Agora, se existe algum desvio, eu mesmo sou o primeiro que quer apurar. Eu apurei algumas denúncias do governo passado e desse governo do ano, nós estamos também revisando, porque vi que o jornal fez uma reportagem, nós também estamos revisando, chamando aqui o ex-secretário, o atual secretário, para que a gente possa ver se houve algum desvio. Nós vamos punir as pessoas que desviaram isso. O auxílio-atleta é um incentivo para professores, para atletas que representam o Rio Preto.